Seis pessoas, além de um adolescente, foram apresentados pela polícia militar na manhã desta sexta-feira, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha organizada na prática de roubo. Com eles, foram encontrados vários objetos de procedência ilícita, além de um revólver calibre .22. Uma segunda arma, que era alugada para a realização dos assaltos, também foi localizada e apreendida. Dentre os envolvidos, Zenaldo Mariano dos Santos Filhos, de 19 anos, David Sérgio Moura Souza, também de 19, e Wellington Douglas Alves Pereira, de 21, foram autuados pela prática de roubo. E outros três ficaram à disposição da Polícia Civil. As diligências começaram na noite desta quinta-feira, após um roubo registrado em um estabelecimento comercial, onde dois veículos foram levados na ação. Desde então, os policiais militares seguiram em diligências. E foi na manhã desta sexta-feira que eles identificaram cerca de seis pessoas envolvidas em vários outros roubos registrados aqui na cidade nos últimos dias. Na noite de ontem, mais precisamente por volta das 23 horas, vários indivíduos se dirigiram até um estabelecimento comercial, onde se encontrava diversas pessoas. E, mediante emprego de arma de fogo, violência e grave ameaça, subtraíram dois veículos, um veículo celta e um veículo parati, além de diversos outros pertences das vítimas que se encontravam na localidade. Logo após a prática criminosa, eles empreenderam fuga, tomando rumos distintos. A Polícia Militar, por intermédio da CPE, a 18ª Companhia Independente, visualizou o veículo parati, fez o acompanhamento. Os delinquentes, ao perceberem que haviam sido identificados pela polícia, empreenderam fuga. No trajeto da fuga, eles perderam o controle do veículo, saíram da pista, abandonaram o veículo e adentraram em uma região de mata. No interior do veículo, foi abandonado o celular de propriedade de um dos autores, de um dos criminosos. A partir de então, nós demos continuidade às investigações e aos levantamentos de informações. Foram mais de 12 horas ininterruptas de serviço. Os policiais passaram toda a madrugada diligenciando, levantando informações. E na manhã de hoje, lograram um êxito em localizar o esconderijo dos envolvidos. Foi feito um cerco à localidade, com participação de policiais do 15º Batalhão e da CPE, 18ª CIPM. E logramos êxitos em fazer a prisão de cinco adultos e a apreensão de um menor envolvido nesses crimes. Logo após a captura, um dos presos, ele confessou também ser o autor do furto de uma BROS, a vida nessa semana, eu não me recordo aqui agora a data exata, e também confessou ter utilizado essa BROS para a prática de outros crimes de roubo, a transeuntes e a estabelecimentos comerciais. Um brilhante trabalho da Polícia Militar. Meus reconhecimentos e parabéns a cada um dos policiais envolvidos nessa operação. O que motivou o levantamento de informações foram a participação deles neste crime específico do roubo dos dois veículos que eu esclareci para vocês. E depois da captura, uma vez identificado, nós conseguimos apurar que, na verdade, eles já são infratores contumazes, têm antecedentes criminais por prática de crimes diversos, em especial o crime de roubo, e conseguimos também esclarecer a autoria de outros crimes praticados no decorrer dessa semana. Apuramos que eles foram, alguns deles foram os responsáveis e foram envolvidos, direto ou indiretamente, nesses crimes.